Através de crédito de BCA para pequenas e médias empresas, seu empresário se consegue abrir seu negócio, renova seus equipamentos, aumenta a folga orçamental, remodela estabelecimento e amplia espaço. Calque foi o impacto de que o crédito lhe inaugura a empresa. O crédito de PME na nossa empresa teve um impacto extremamente positivo, como surge no momento em que não se teve uma capitalização da empresa, um reforço financeiro da empresa. Esse surge como um produto novo, como um produto com taxa interessante na altura, que consegue dar-lhe alguma estima e alguma força para implementar novos projetos dentro dos nossos negócios. que não se teve que implementar.